O que é a Playstation 5? No topo de bolo, a Playstation, a revelação da Playstation 5, a revelação do design, finalmente, da consola. Malta, antes de avançar, vou-vos falar de forma improvisada, ainda há quente, daquilo que a gente todos observou. Vocês certamente também assistiram, mas deixem-me só fazer aqui um apelo, que é tão feio. Hoje tive um déjà vu, depois dos jogos de futebol, ir às redes sociais é uma coisa louca, de ver o clubismo e o fanatismo dos membros de futebol. E hoje vi um bocadinho sobre isso, não só das pessoas que eu conheço, mas no geral o Twitter explodiu, o Facebook explodiu, entre a guerra dos fanboys, que não se pode chegar, depois de um evento deste, galvanizado e chegar às redes sociais e toma Xbox, toma Nintendo, aprendam a fazer o evento de jogos, ou coisa assim. Epá, com isto também um bocadinho de ver, e às vezes, certas pessoas ligadas à indústria, que não deveriam ser mais neutras, uma pessoa para ser jornalista tem que ser neutra, ao fim e ao cabo, tem que se limitar a falar sobre os factos e a contar as histórias, não é chegar à rede social. Imaginem o recorde do dia seguinte de um jogo do Benfica e dizer, amigos, aprendam como é que se joga a bola. Pá, isto não se faz, porque isto só cria, obviamente, as guerrinhas de fanboys que existem nas redes sociais, e nós, como eu defendo sempre, é os videojogos é que nos unem, não é as plataformas onde eles correm. As plataformas e os estúdios, o esforço, obviamente que é o fator decisivo de quem escolhe uma ou outra consola, mas não é motivo para estar a dizer, aprendam como é que se faz, tomem guerra e incentivar. Malta, não quero esticar sobre isso, o globo não é sobre isso, é sobre festejar sobre jogos, mas tenham em si consideração e respeitem os vossos amigos e as pessoas que têm outras consolas e que também gostam de jogos e que assistiram, mesmo não sendo propriamente fãs da Playstation, assistiram com atenção, porque o gostar de videojogos e o gostar de novidades, o gostar de novas consolas, obviamente que é superior ao ser tapado para outras consolas. Malta, eu estou a falar um bocadinho mais baixo porque é esta hora que estou a gravar, obviamente são 11 da noite depois do evento, mas queria deixar-vos aqui então aqui entre algumas ideias. O design da consola gostei bastante, a Sony sempre teve um cuidado com o seu design e cada nova Playstation sempre teve um design que não se repetiu muito, design sóbrios, este voltou a ser um bocadinho mais, não diria excêntrico, mas mais cool, muito Apple, muito aquilo que Apple faz com os seus produtos, um design simples, mas chamativo, um branquinho com aquela luzinha neon azul. Muito nem está a consola, já devíamos adivinhar com a revelação do DualSense, do comando, quando foi revelado tinha então este mesmo design e obviamente que tanto o comando como a consola fazem pandan, portanto combinam o design um com o outro, assenta que nem uma luva o design, que eu tinha gostado muito do comando já agora. E a consola, outra das novidades é que vai haver duas versões, portanto não se esperava que a Sony adotasse a versão digital only, isto é aquilo que eu venho andado, venho andado, tenho andado a dizer que a indústria vai caminhar cada vez mais para o digital, a Sony nesta geração já coloca duas consolas no mercado ao mesmo tempo, ou espera-se que seja ao mesmo tempo uma que ainda com o Blu-ray, Ultra HD, 4K e outra versão só digital. Está na hora, está a chegar aí o 5G, as velocidades da internet estão a acelerar mais, deixa de fazer cada vez mais sentido, versões em disco, posso-vos dizer que por acaso recentemente o Final Fantasy VII Remake recebiu em disco, mas muito raramente eu meto um disco dentro da Playstation 4, são quase tudo versões digitais, mesmo quando eu compro são versões digitais, e portanto, eu acho que foi um passo. Esperava-se que a Xbox, e espera-se que a Xbox também lance uma versão digital, é um dos rumores, por acaso, mais associado à Xbox, a Playstation trocou aqui um bocadinho as voltas, e enfim, não quero estar a fazer este globo muito longo, só para dizer então os jogos, houve muita novidade, muito jogo que nos deixou de boca aberta, foram, nem contei quantos jogos é que foram, sei lá, 15, 20, nem que fossem 10, mas foram muitos jogos dos estúdios principais, e lá está a Polyphony Digital com o Gran Turismo 7, já se poderia esperar, obviamente, mas não reparei na data, mas duvido que a Polyphony tenha o jogo pronto, considerando o histórico do Casano de Omashi, o homem para polir aqueles polígonos todos para a Playstation 5, vamos ver quando é que é, não vi a data, se calhar até já para o ano, mas pronto. Temos uma nova aventura de Spider-Man, Insomniac teve em grande com dois jogos, portanto, o Spider-Man, Miles Morales, já se deixava a não de ver, no final do Spider-Man, que o Miles Morales ia vestir então o fato do Spider-Man, não percebi se vai ser uma aventura, um novo jogo, uma pseudo-sequela, ou será uma expansão bem vitaminada com esta nova personagem. Oportunidade, obviamente, para trazer o Spider-Man para a Playstation 5. Tivemos ainda, como eu disse, da Insomniac, o Ratchet & Clank, como é que se chama o jogo? Podem ver depois, se calhar, no Subtech que eu estive a escrever em direto, por isso é que eu não quis fazer lives, malte tive que acompanhar, obviamente, que é o Subtech que me põe o comendo na mesa, portanto, eu tive que fazer, está em destaque no Sub, já agora, o texto, se quiserem acompanhar. Mas, a nova aventura do Ratchet & Clank é um jogo que se chama-se A Rift Apart, e basicamente parece que a dupla vai andar a viajar entre várias dimensões, vimos ali aquela dimensão dos piratas, vimos ali outros cenários, e depois vimos, no fim, aquela cena do Ratchet versão jovem, ou ali qualquer coisa, versão mais humana, até parecia muito estranho, ao menos tem muito divertido, eu adoro a série Ratchet & Clank. Bom, houve muito jogo. Resident Evil 7 Village confirma-se, bem, eu adoro quando esta indústria dos rumores e dos leaks é quase fotocópia. Todos os leaks acabam por ser verdade, e, mais uma vez, o Resident Evil, que se falava no regresso do Chris Redfield Village, fiquei muito curioso, tema dos lobisomens, ok, mais uma vez a desviar-se um bocadinho do conceito, ao menos parece ser. Mais exclusivos, o regresso da Woodworld Inhabitance, com o novo Woodworld, já não estava à espera, eu pensei que eles já tinham desistido de completar, digamos assim, aquela saga que desde o primeiro jogo, que saiu na primeira Playstation, o Woodworld, que era para ser 5 jogos, e acho que só saíram 4 na altura, e ele disse agora, o líder do estúdio, que era o jogo que eles sempre quiseram fazer. Fiquei muito curioso. Depois tivemos outra vez a guerrilha, a confirmar mais um rumor, que é a sequela de Horizon, Horizon, desta vez chama-se, não sei o que é o West, ainda está tudo aqui a fervilhar os nomes dos jogos, onde é que está? Onde é que está? Não sei, qualquer coisa West. Vemos então mais bestas, mais monstros metálicos, enfim, muito bonito, eu tenho-vos a confessar, e já tão fácil de saber, que eu não acabei o primeiro jogo, na altura não tive a oportunidade de o acabar, mas se calhar ao acontecer a versão PC, devo-lhe dar uma oportunidade extra, para, uma oportunidade, não, o jogo merece a oportunidade para o acabar. Houve muitos jogos, third parties, o que é que eu te posso aqui dizer mais, que me tenha chamado a atenção? O Shinji Mikami finalmente me mostrou, mais qualquer coisa se for Ghostwire ou Tokyo, me mostrou qualquer coisa, mostrou aquela bestela de ação da terceira pessoa, com monstros, com perseguições de motas, tudo muito high tech, enfim, muita coisa. Depois houve aqui Little Big Planet, ou melhor, o Sackboy Big Adventure, uma nova história, eu adoro Little Big Planet, o modo história, não quero saber do editor, eu não sei fazer níveis, mas as campanhas do Little Big Planet eram sempre todas divertidas, e ao que parece, esta aventura é centrada, então, nas plataformas, quatro jogadores, com a mesma estética, side-scrolling, isométrico, enfim, não sei se vai ter o famoso editor agarrado ou não, mas pronto, Sackboy está de regresso, e muito fixe. Há outros jogos indie, que me chamaram a atenção, sobretudo, um de desenhos animados com os dragões, que tocam guitarra, enfim, coisas muito estranhas, giras, tivemos aí o interativo, que apresentou o Hitman 3, já se esperava também, que eles, regressassem eles a dizer, que é o fim da trilogia, já para janeiro de 2021, de repente, fiquei a pensar que, estamos em junho, janeiro é já ali, natal é daqui a 5 meses, e há muitos jogos a serem holidays de 2020, outros para 2021, ali de início, e de repente, temos o calendário outra vez cheio, para daqui a 6 meses, e ainda estou, aqui nesta geração, e já estamos, ainda estamos aqui a pensar, no Last of Us, já agora, malta, não se esqueçam, que já está no canal programado, eu que vou meter este vlog, agora, de noite, portanto, não é normal eu meter vídeos a esta hora, mas justifica-se, obviamente, às 8 da manhã, Last of Us, a review, muito esperada, por favor, deem aquele apoio, aquele like, sim, vão assistir, não digo, vão assistir às 8 da manhã, que é quando acaba o embargo, mas, vejam-no quando tiverem a oportunidade, não tem spoilers, portanto, não se preocupem, e foi feito com bastante carinho, digamos assim, como todas as minhas reviews, voltando aqui, outra vez, à apresentação, temos, o que é que temos mais, eu nem quero falar das NBR capas, nem quero, referir o jogo da, que foi o primeiro jogo, para a Playstation 5, da Gearbox, a Godfall, eu não quero saber, mas tivemos aqui, outras coisas, que me chamaram a atenção, que eu, com tanta coisa, o jogo de carros, parecia o Destruction Derby, foi um dos primeiros apresentados, que se chama Destruction All Stars, cá está um pescar de olhos, em que os condutores, saem fora dos carros, e começam a combater a pé, para evitarem serem atropelados, que cena maluca, gostei, obviamente, que o remake, outro rumor, delicioso, que já estava aí, o remake de Dark Souls, enfim, o remake, Dark Souls, não, de Demon's Souls, peço, desculpa, está de regresso, é o primeiro jogo, eu não o joguei, por acaso, portanto, faço questão de jogar, esta versão remasterizada, outro jogo, que eu tinha visto aqui, o novo jogo, da Housemarque, que se chama Returnal, e também, o jogo novo, da Bethesda, que não é da Bethesda, que é da, o novo jogo, que é da, com tanto jogo, malta, que isto até, que isto até, me faz confusão, eu estou aqui a tentar listar, eu não fiz notas, estou aqui a ler o texto, porque eu basicamente escrevi, indireto, o novo jogo da Bethesda, dos estúdios que fizeram, meu Deus, onde é que eu vi isto? Queria-vos chamar a atenção, como chamou, que foi bastante, é, chama-se Hyperloop, era assim qualquer coisa, pronto, não interessa, e basicamente, são uma história de assassinos, que rebobina, para trás e para a frente, com uma estética, que eles, sabem fazer, portanto, o novo jogo da Arkane Studios, meu Deus, Deathloop, assim é que é, e basicamente, não percebi, se aquilo era um conceito, multiplayer, era um conceito, a solo, enfim, era um jogo estranho, mas chamou a atenção, por causa da sua estética, poderiam estar aqui, de sacar os jogos todos, vamos podendo falar, sobre eles, nas redes sociais, à medida, que haja mais informações, sobre os jogos, vou-vos fazer, pequenos vídeos, com informações, ao longo do tempo, sei lá, até, até agora, ao fim do ano, irmos fazendo, conforme chegar, aquelas televisões, que eu costumo fazer, de primeiro contacto, portanto, é só para falar, então, um bocadinho, da Playstation 5, e dos jogos, temos uma nova aventura, da Astro Boys, e agora, continuo a olhar, e continuo a perceber, o novo jogo, do estúdio que fez, o Octa Daddy, parece-me, altamente deslocado, basicamente, os personagens, estão numa ilha, comem, uns frutos, comem um morango, e crescem um morango, nas mãos, comem uma Sanze, e, transformam-se na Sanze, enfim, que coisa mais marada, que chama-se, Bugs Snacks, Bugs Snacks, portanto, é um snack, é um snack Bugs, e eles comem, e transformam-se, coisa mais maluca, enfim, malta, digam nos comentários, quais foram os jogos, o que é que vocês acharam, do design da Playstation 5, se a vão comprar, eu acho que andava, para aí um leak, qualquer com a Amazon, só li o título, nem sei se é verdade, nem sei qual é que era, o valor que eles avançaram, mas digam aí nos comentários, qual das duas consolas, prestem atenção, vocês vão comprar a Playstation 5, considerando que, digital, é necessariamente, mais barata, porque não vai ter, o leitor óptico, de discos, qual é que vocês vão comprar, continuam agarrados ao físico, ou vão migrar, finalmente, para o digital, e aproveitar, obviamente, a consola ser mais barata, digam tudo, nos comentários, quais os jogos, que mais gostaram, qual o grande jogo, espero não teres, esquecido de nenhum, muito grande, obviamente, que não disse todos, obviamente, mas, aqui sobretudo, alguns indies, que me pareceram, interessantes, mas, lá está, mostraram muitos teasings, que a minha pessoa, nem consegue perceber bem, o que é que é o jogo, mas digam, pertenham comigo, nos comentários, que eu vou ler e responder, a cada um, dos jogos que mais gostaram, da consola, o que é que acharam do aspecto, e se vão comprar, e se comprarem, obviamente, qual das duas versões, é que vão comprar, malta, não se esqueçam de deixar este like, não se esqueçam de ver amanhã, então, a review do Lassavaz 2, obrigado por assistirem mais uma vez, e esta hora sobretudo, e vemos no próximo vídeo, grande abraço. E aí